Oi galera, tudo bem com vocês por aí? Por aqui tá tudo ótimo e o vídeo de hoje é pra mostrar pra vocês algumas comprinhas que eu fiz por aqui, gente. Pra quem não sabe, novembro foi meu aniversário e aí eu sempre falo pra vocês, eu acho que eu já falei isso no último vídeo de compinhas que apareceu, que eu postei aqui no canal, que é o mês que eu mais compro as coisas, porque tudo é motivo pra me presentear, então tudo vira presente de aniversário. E aí eu tô exagerando nas compras desde outubro, novembro, mas eu acho que eu já comprei tudo que eu queria, tudo que eu precisava mais um pouco, então agora chega, né? Tem comprinhas aqui aleatórias, tem compras muito caras, tem compras um pouco mais baratas, mas é isso, eu vou mostrar tudo pra vocês o que tem de novo por aí. Só que antes de começar o vídeo, eu quero te falar sobre o Cuponomia, se você não conhece eu vou te explicar. Cuponomia é uma plataforma que te oferece milhares de cupons de desconto, assim como o Cashback, que é quando você consegue resgatar parte do valor da sua compra de volta direto na sua conta bancária. Gente, é muito simples e é muito importante que você se cadastre no Cuponomia se você gosta de comprar online, sabe? Lojas online, Casas Bahia, Americanas, Avon, Natura, Boticário, gente, milhares, milhares de lojas, mais de duas mil lojas parceiras cadastradas no Cuponomia. Então corre pra se cadastrar também, se você compra nessas lojas que eu te falei e outras também. Se cadastre no Cuponomia, porque eu tenho certeza que você vai poupar muito dinheiro. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra você se cadastrar e se cadastrando através deste link, você já ganha 5 reais direto na sua conta do Cuponomia que você pode resgatar mais tarde. E, gente, sério, se você gosta de comprar online, você precisa se cadastrar no Cuponomia, tá? Porque compras online é só utilizando o Cuponomia. Agora sim, recados dados, vamos às comprinhas, gente, não sei nem por onde começar, mas eu acho que eu vou começar por uma coisa que vocês já estão vendo, que é o meu colar da Tiffany, gente. Esse aqui é o clássico, né? Depois daquele coraçãozinho duplo, que vem um coraçãozinho de prata e o azul, enfim, tem outras cores também. Esse daqui é clássico, ó. Gente, sério, eu tava namorando esse colar desde a época que eu comprei minha pulseira. E aí, no outro vídeo que eu mostrei a pulseira pra vocês, vocês me perguntaram onde eu tinha comprado, porque não vende Tiffany online, gente. E vende sim, tá? Tem a loja da Tiffany, mas eu não sei se ela entrega aqui no Brasil. Enfim, eu nunca olho lá, porque eu compro no site do Iguatemi 365, do Shopping. Ó, vem nessa caixa aqui. E eu escolhi, gente, como era um presente pra mim, de mim pra mim, eu escolhi receber na caixa preta do Iguatemi. Ela vem nessa caixinha preta, com um laço. Gente, essa caixa é tão cheirosa. Ai, mas tão cheirosa que vocês não têm noção. Aí vem o laço, ó, do Shopping Iguatemi 365. E eu deixei tudo aqui dentro, gente. Ó, vem até com papel, com etiqueta, enfim. Vem em brilhagem. Nossa, isso aqui tá cheirando muito gostoso. Vocês não têm noção. E aí, veio caixinha clássica da Tiffany. Eu deixei tudo aqui dentro, gente, literalmente, ó. Tem a caixinha, veio o saquinho e... O que que é isso? Ah, tá. Cupom pra troca da Tiffany, ó. Tudo certinho e a nota fiscal, tá? Eu paguei, gente, R$1.600. Acho que vai dar pra mostrar pra vocês. Ó. Aqui tem um valor que eu não entendi muito bem. Ah, tá. É o valor dos produtos e depois tem os impostos, né? Mas eu paguei, aqui, ó, R$1.600. E aí, com o... Gente, é caro, tá? Não me critiquem. É caro, mas eu queria muito esse colar. Muito, muito, muito. Assim como eu queria a pulseira. E aí, gente, eu me dei de presente. Mas, enfim. Tô guardando as coisas aqui, tá? O que que eu ia falar? Ah, tá. R$1.600, mas aí com o frete. Porque, assim, gente, apesar do produto ser uma bica de caro, tem frete que você precisa pagar. E aí, com o frete, com a caixa de presente também, porque tem que pagar. Por esse valor de produto, eu achei que, tipo assim, você tinha que ganhar tudo. Frete grátis, caixa de presente. Mas, não, você tem que pagar a parte. Eu sei que, no final, eu paguei, acho que R$1.685. Algo parecido com isso. Mas, enfim. É um presente de mim pra mim. Como eu sempre falo, né? Eu trabalho muito, então, eu mereço. E aí, comprei o meu colar da Tiffany, gente. Ai, tô apaixonada nesse colar. Outra comprinha cara que também entrou... Na verdade, duas comprinhas caras que também entrou como presente de aniversário. Foi o meu novo aparelho celular, né? O meu celular, aparelho de telefone, enfim. Que eu troquei. Eu peguei esse daqui, que é o iPhone 13. Eu peguei na cor branquinha. Não tem como eu mostrar pra vocês, porque hoje eu estou gravando com a câmera dele. Porque eu queria testar, enfim. Eu ainda não tinha testado a câmera pra vídeo. E aí, eu comecei a gravar com ele. Depois eu vou trocar. Até porque o outro celular que eu uso pra gravar vídeo, ele tá carregando. Então, tinha que ser com esse mesmo. E aí, eu troquei. Eu tinha o 11, normal, preto. Que eu comprei na Black Friday do ano passado. Não, eu comprei antes da Black Friday. Eu comprei, acho que em março do ano passado. E eu já queria trocar, porque a bateria dele tava, tipo, bem ruinzinha. Não muito ruim, mas tava meio que ruinzinha. Eu já tinha que ficar carregando várias vezes ao dia. Acho que ela tava em 84%, ou algo assim. E aí, eu esperei a Black Friday. Eu queria trocar até bem antes. Mas eu esperei a Black Friday desse ano pra poder trocar. E eu peguei esse daqui numa promoção. Vamos dizer assim. Acho que eu paguei 4... 4,600? Acho que foi 4,685. Foi isso mesmo. Eu comprei no Magazine Luiza, tá? Então, eu peguei o iPhone 13, o branco. O meu é de 168 gigas. E tô amando, gente. Assim, eu vou falar pra vocês que eu vejo muita diferença do iPhone 11. Não vejo, tá? Mas a bateria mesmo. Porque a do meu antigo iPhone tava bem ruinzinha. Precisava trocar. Precisa até. E aquele lá eu dei pro André. E aí, esse daqui, gente. A bateria é maravilhosa. A câmera também muda um pouquinho. É um pouquinho melhor. E tô amando. E aí, outro produto da Apple que eu comprei também. Como presente de aniversário. Esse daqui, na verdade, foi até o primeiro. Porque eu comprei esse negócio aqui em outubro. E aí, inaugurou o mês de gastos por aqui. Que é o meu Apple Watch, gente. Vocês sempre me perguntam do meu relógio. E esse daqui é o Apple Watch. Eu tinha o Series 4. E eu troquei. Esse daqui é o Series 6, tá? Também vejo muita diferença. Não, gente. A única coisa que mudou é que esse daqui mede a oxigenação do sangue. O outro não media. E a tela. Que esse daqui é um pouquinho maior. Do outro era um pouquinho menor. E a cor, né? Porque o meu outro era preto. E esse daqui é prata. Então, comprei o Apple Watch também. Esse daqui eu comprei usado, tá? Na verdade, eu troquei. Eu dei o meu e peguei esse daqui, tá? Voltei pouca diferença. Mas, enfim. Também entra como presente de um aniversário o meu novo Apple Watch Series 6. Depois dessas compras, dessas coisas que eu mostrei pra vocês, vocês devem estar pensando, meu Deus, a menina faliu, não comprou mais nada. Aí que vocês se enganam, gente. Vocês se enganam. Porque eu comprei mais algumas coisinhas. Acho que a última coisa cara que eu tenho pra mostrar pra vocês, assim, agora é mediano, né? É caro também, mas é mediano. Enfim. Eu comprei a máscara da Kerastase. Eu compartilhei com vocês, acho que há uns dois meses atrás, que eu tinha comprado o óleo. E eu gostei muito do óleo, gente. Tá ressuscitando o meu cabelo. Eu falei pra vocês que eu não ia fazer umectação com ele. Mas eu faço. Porque aquele óleo é perfeito. E um pouquinho só rende, tá? Então, tô fazendo. Tá ressuscitando o meu cabelo. Inclusive, eu quero deixar ele ao natural aqui. Ele tá seco. Com o secador e com o escova. E eu quero deixar ele ao natural. Porque, ó. Vocês conseguem ver que ele é ondulado? E eu quero tentar finalizar ele pra ficar ondulado mesmo. Só que eu ainda não tô acertando na finalização. Então, eu estou secando. Em algumas partes eu faço escova. Mas, depois que ele ficar totalmente tratado, aí eu vou começar a deixar ele mais naturalzinho. E eu até compartilho com vocês essa experiência. Porque, meu Deus! É muito difícil acertar na finalização de cabelo ondulado. O meu, eu acho que é um 2A. No máximo, o 2B. E aí, com os inúmeros processos que eu já passei, né? No cabelo. Enfim, tintura. Já fiz progressiva. Já fiz botox. Já fiz selante. Já descolori. Enfim. É muito difícil de acertar na finalização. O cabelo parece que não fica. Mas, não vou desistir. E aí, eu resolvi investir nas máscaras da Kerastase. Eu comprei essa daqui porque meu cabelo tava precisando de uma reconstrução power. E aí, eu peguei essa daqui que eu acho que eu vi, né? Na verdade, eu pesquisei em alguns vídeos. Eu olhei aqui no YouTube. Que essa daqui era a mais indicada. Que é a Resistance Therapist. Therapist. Acho que é Therapist. Ó. Essa aqui. Ela é bem famosinha até. Eu achei até que o potinho era de vidro, gente. Não. É de plástico. Ó. Gente, o cheiro que essa máscara tem. Vocês não têm noção. Só o cheiro, menina, já paga os R$280,00 que eu paguei nessa máscara. Eu paguei R$280,00, tá? Nó! R$280,00? Ou R$380,00? Não me lembro agora, gente. Acho que foi R$380,00. R$350,00. Algo assim. Não foi R$280,00, não. R$280,00 eu paguei no óleo. Gente, mas esse cheiro. Ó. Ela é branquinha. Super consistente. O cheiro parece de perfume. Importada. Até sujei. No nariz. É um cheiro amadeirado. Ligeiramente floral. Nada doce. Gente, esse cheiro aqui é incrível. Juro pra vocês. Incrível. E fica. Viu? Fica muito no cabelo. Tipo, muito mesmo. Perfuma muito o cabelo. Ai, gente. Eu tô amando. E assim. Eu já usei ela uma vez, né? Chegou. Eu já passei pra poder testar. E ressuscitou o meu cabelo. De uma maneira que vocês não estão entendendo, gente. Mas assim, ó. Outro cabelo. As pontas. Juro. Juro, juro, juro. Eu tô assim, apaixonada. É caro. Mas valeu cada centavo. Meu cabelo se deu super bem com ela. Meu cabelo amou essa máscara. E agora eu tô assim, apaixonada. Eu quero outras máscaras da Kerastase. Eu quero tentar agora comprar uma de nutrição. Não sei se esse ano. Talvez o ano que vem. Mas enfim, gente. Eu tô apaixonada nessa máscara. Juro. Agora de comprinhas de maquiagem, gente. Eu aproveitei. Eu acho que na semana da Black Friday. Eu comprei dois produtinhos na Beleza na Web. Demorou uma bica pra chegar. Gente, acho que demorou quase um mês. Juro. Umas três semanas pra chegar esses produtos. Mas chegaram. Eu não gosto muito da entrega da Beleza na Web. Da outra vez, acho que eu fiz duas compras só no aplicativo. E da outra vez também demorou horrores pra chegar. E eu sou muito ansiosa. Eu fico atualizando o rastreio toda hora. Então eu não gostei da entrega não, tá? Mas enfim. Eu comprei uma base da MAC. MAC. Não sei como vocês falam. Eu vou falar MAC. Que é como se escreve. Eu comprei uma base da MAC. Porque eu queria muito testar. Eu vejo, gente. Nesse YouTube. Pessoas falando de bases da MAC. Ó. Desde quando eu tinha, sei lá. Dez anos de idade. Eu acho que é uma das bases mais faladas. E mais famosas aqui desse YouTube. São as bases da MAC. E aí eu comprei essa aqui. Essa aqui é a Estúdio Fix Fluid. Eu peguei nessa cor. NC25. Eu achei que ficou bom. Mas eu preciso tomar um solzinho pra ficar melhorzinha. Porque ela é bem amarelinha. Bem amarela mesmo. Quando parece que passa no rosto, você passa o pó, passa o blush. Ela dá uma amenizada. Mas ela é bem amarela. Bem amarela. Mas eu gostei, tá? É uma base super matte. Gente. Ela controla, inclusive, a oleosidade do meu rosto. Então assim. Eu amei. E nessa base aqui, eu acho que eu paguei R$180. Na verdade, eu apliquei um ponto de desconto ainda no final da compra. Então saiu por uns R$170, R$168, mais ou menos. E eu usei, eu acho que umas duas, três vezes. E gostei bastante, tá? Controlou super a oleosidade do meu rosto. E aí, outro produtinho que eu comprei no aplicativo Beleza na Web, esse produto, eu achei que ele fosse do tamanho médio. Quando chegou, eu vi que eu tinha comprado o mini, que é o Gimme Brow da Benefit. Pra sobrancelha. Eu fiz, gente, como fala? Micropigmentação. Só que agora, com o cabelo ruivo, que no caso agora não está ruivo, que ele tá bem esbotado, ele tá um dourado aí pra vocês. Eu preciso até tonalizar, porque, né, tava com o cabelo claro, aí eu passei o ruivo e tá desbotando muito rápido. Eu preciso tonalizar. Eu tonalizo aí uma semana sem semana, não, praticamente. E aí... Ó meus cachorros. E aí, com o cabelo dessa cor, né, ruivo, era pra estar ruivo, eu tô corrigindo a minha sobrancelha, porque eu fiz micro nelas. Só que a micro é castanha. E aí, com o cabelo mais claro, ruivo ali, um acobreado, eu não gosto da sobrancelha castanha. Então, eu passo base e depois eu venho corrigindo, né, com o produtinho de sobrancelha mais puxado pro marrom. E aí, eu comprei esse aqui, porque, além dele pentear e deixar a sobrancelha no lugar certinho, porque é um gelzinho, ele dá corzinha. E aí, eu peguei o meu na cor 2, ó. Que é um marronzinho, um tom mais quentinho. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês, ó. Esse daqui até, acho que é pra loira, ó, mas dá super certo, tá? E ele é assim, gente, só que eu peguei o mini. Depois que eu vi que era o mini, ó o tamanhozinho do negócio. Ele tem, acho que 2ml. Quantos ml tem esse negócio? Ó, tem 1.5g. Ó, ele é bem pequenininho. Eu gostei, mas eu vi que tem opções mais baratas, muito mais baratas no mercado que eu acho que eu vou comprar. Porque esse daqui eu paguei, eu acho que 90 reais. Esse aqui, e o grandão, se eu não me engano, ele custa 170, 180, enfim. Então, eu acho que eu vou comprar outra versão mais baratinha. Se eu não me engano, tem da Ruby Rose, Vizela, acho que é da Vizela que tem. Enfim, tem de outras marcas também. Então, eu acho que eu vou acabar comprando de outras marcas pra poder testar. Ainda de maquiagem, gente, agora são coisas bem aleatórias. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu comprei esse pó banana da linha Fuse de Ruby Rose, porque há muito tempo eu queria testar esse pó. Ele não tem cor, gente. Acho que ele não tem cor, ele tem efeito aveludado. E eu comprei numa lojinha aqui da minha cidade. Eu paguei nele, eu acho que 23 reais. É um pó super fino que, assim, vai durar a vida pra mim. Eu gostei bastante, eu usei algumas vezes. Gostei. Ainda nessa lojinha, eu comprei esse gloss aqui, Big Mouth, da Fale Beauty. Eu acho que é assim, Fale Beauty Cosmetics. Gente, esse é o melhor gloss da vida. Eu tô amando. Ele queima bastante a boca, tipo, muito mesmo. Mas não é insuportável. É totalmente insuportável e deixa os lábios lindos. Ele tira todos esses vinquinhos, sabe? Essas marcações em as linhas de expressão dos lábios. Deixa ele mais avermelhadinho, né? Porque parece que tem uma pimenta ali. Gente, eu tô apaixonada nesse gloss. E ele custou 14 reais. Então, se você quer um gloss que tem esse efeito de dar um pumpzinho nos lábios, compra esse daqui, dessa marca. Que eu tenho certeza que você vai gostar. Esse gloss foi 15 reais. Gente, sério. Perfeito. Aí, nessa loja aqui da minha cidade também, eu comprei a base da Ruby Rose. Essa daqui é a Fuse Mood. Eu comprei ela, gente. É uma base fluida. Parece que tá estourando a iluminação. Enfim, tô aprendendo ainda. Mas eu comprei ela porque muita gente fala que essa base é muito maravilhosa. E eu comprei pra usar no meu dia a dia, pra ir trabalhar. Porque eu uso maquiagem todos os dias. Então, eu comprei pra poder testar. Eu peguei na cor C00. Tá dando pra ver aqui, ó? C00. Eu não usei ainda. Vou usar pra poder ver se eu acertei na cor. Enfim. Mas, pelo que eu vi no YouTube, de resenha, eu acho que eu vou gostar. Acho que vai me satisfazer pro que eu quero. Que é tipo uma base natural pro dia a dia, sabe? E essa daqui, ela me custou 23 reais, ó. Enfim, vou testar a conta pra vocês lá no meu Instagram. Se você não me acompanha, vai me acompanhar. Eu vou deixar passando aqui embaixo. E agora, pra finalizar o vídeo. Porque senão ele vai ficar gigantesco. Gente, sempre que eu trago compinhas acumuladas. O vídeo fica gigante. Isso porque eu nem trouxe roupa. Porque eu não sei se vocês gostam de ver. Mas, eu acabei de chegar do shopping. E assim, no mínimo, eu gastei 1.500 reais em roupa, tá? Como eu não sei se vocês gostam de ver esse tipo de conteúdo. De roupas, enfim, sapatos. Então, eu não trouxe. Mas, se vocês gostarem, comenta aqui embaixo. Que daí, das próximas vezes, eu trago, tipo, acumulado. De comprinhas de roupas, enfim. Mas, é isso. Bora lá pra mostrar pra vocês as últimas comprinhas. Que eu fiz. Eu comprei, gente, hoje. Como eu falei pra vocês, eu acabei de voltar do shopping. Eu peguei lá esse shampoo a seco. Da Ruby Rose. Eu nem sabia que a Ruby Rose tinha shampoo a seco, gente. Juro. Não sabia. E aí, como eu já estava precisando de um shampoo a seco. Porque o meu da Niles acabou. Eu peguei esse daqui pra testar. Ele tem a fragrância de cassis. É o que tá escrito aqui. E aqui diz que dá, né? Um efeito recém-lavado. Mais praticidade. Mais volume. Menos oleosidade. Menos resíduos. Enfim. Vou testar. Porque eu ainda não testei, tá? O shampoo a seco foi R$ 22,29. É um preço meio que comum pra shampoos a seco. Gente, eu vou reduzir essa luz. Porque eu acho que ela... Aí, ó. Eu acho que agora melhorou, né? Acho que ela tava estourando muito no meu rosto. Mas, enfim. Se estava estourando, me desculpem, tá? Como é o primeiro vídeo que eu gravo com esse celular, eu ainda não estou acostumada. E aí, eu comprei nessa loja também. Essa máscara pra cílios, da Visela. Essa daqui é a Panda. No Panda. No Panda, gente. Eu já usei, eu acho que umas três máscaras dessa aqui. E eu amo por conta do aplicador, gente. Que é pequenininho. Olha isso aqui. Pequenininho. Eu amo essa máscara. Sem contar a embalagem, né? Que é muito lindinha. E aí, eu vi lá... Eu tava precisando de uma máscara também. Que a minha tá acabando. A minha que eu uso hoje em dia é a da Nina Secrets. E eu amo. E ela tá acabando. Então, eu precisava de uma máscara nova. Aí, eu peguei essa daqui. A máscara foi R$ 32,49, gente. Então, R$ 32,49. Nessa mesma loja, eu peguei esse gel. Pra sobrancelhas da Mari Maria. Eu já tava há muito tempo querendo comprar esse gel, gente. Muito mesmo. Esse daqui é na cor talp. Que é a cor pra quem é ruivo, né? Pra quem é ruiva. Natural, no caso. Ou não, né? Porque eu não sou e vou usar. E aí, eu peguei ela, ó. É esse negocinho aqui. É de vidro. E é assim, ó. Olhando aqui, parece que ele é bem escuro, né? Mas, é. Não é não, ó. É o marronzinho. E aí, eu vou testar. Muita gente fala que usa esse gelzinho pra sobrancelha. E ele é maravilhoso. Então, por isso que eu comprei. Porque o meu produtinho de corrigir a sobrancelha já tá acabando. É um pozinho. E aí, tipo, uma sombra pra sobrancelha. E aí, eu vou substituir por esse. E esse daqui me falaram que dura horrores, tá? E ele custou R$39,90. Carinho, né? Mas, enfim. E aí, hoje, gente. Eu tava assistindo o vídeo da Cool Marina. Dela fazendo algumas maquiagens lá. Tipo, primo baratinho. Enfim. E aí, ela mostrou esse corretivo. Que, gente. Ele é muito barato. Muito barato. E eu não dava nada pra ele. Eu já tinha visto em alguns aplicativos, né? De, tipo, de sites de venda. Enfim. Aplicativos de venda de cosméticos. Tipo, época cosméticos. Beleza na web. E eu não dava nada pra ele. Mas aí, a Cool Marina falou dele. E eu fiquei com esse negócio na cabeça. E aí, quando eu fui nessa loja comprar esses produtinhos que eu comprei. Eu vi que tinha esse corretivo. E eu tô precisando de um corretivo. Porque eu comprei base. Enfim. Mas não, comprei corretivo novo. E aí, eu peguei ele pra testar. Eu nem sei se a cor vai dar certo. Porque, tipo assim. A cor que eu vi lá. Que eu achei que dava certo. Eu já peguei. Que é o corretivo da Katarine Hill. Esse aqui, ó. Gente. Eu nem vi a cor. Aqui, parece que é bem claro, né? Mas eu acho que vai dar certo. Pra dar uma iluminada. Sangue de Jesus sem poder. É muito claro. Mas eu acho que vai dar certo. Ó. Pra dar uma iluminada. Talvez dê certo. Talvez eu fique parecendo um fantasminha. Talvez, ó. Vocês estão vendo a diferença? Mas, enfim. Eu vou testar. Depois a gente corrige aí com o pó. E aí, eu peguei ele. Gente. Ele custou R$19,99. É muito barato. A Marina até falou. Ful, Marina. É, Marina. Ela até falou. Gente, é um corretivo muito barato. Você não dá nada pra ele. Mas ele é muito bom. Ele é bem levinho. Mas ele tem uma ótima cobertura. E aí, eu vou testar e conto pra vocês. Gente. R$19,99. É baratinho, hein? Marca, às vezes, popular. Tipo, Ruby Rose. Nem tem o corretivo, eu acho. Desse valor, né? Um pouquinho mais caro. Mas, enfim. Essas foram as compras, né? Chega agora de compra. Eu acho que agora não vou fazer compra mais nenhuma. Porque já gastei muito, né, gente? Muita coisa aqui. E, mas é isso, gente. Aniversário é uma vez no ano. Natal é uma vez no ano. Então, eu me permito gastar nessas épocas do ano. Espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Comenta aqui embaixo se você conhece algum produto que eu mostrei. Se você gosta. Enfim, quero muito saber. E é isso, gente. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.